Boa noite a todos que nos acompanham. Esse mês é um mês especial. Em 2021, eu tive um projeto de lei de número 75, que foi aprovado, que é o Abril Laranja, que é o mês de prevenção contra a crueldade dos animais. Então, esse mês que a gente não queria falar, na verdade, é um tema que a gente não queria nem ficar discutindo, porque a gente queria que os maus-tratos aos animais acabassem. Mas, para isso, é claro, a gente vai precisar de muita conscientização, de muita conversa ainda, porque as pessoas, infelizmente, ainda não entendem muito do que a gente quer passar sobre maus-tratos. Mas é um marco, é o início de um trabalho que a gente vai tentando trazer. É um mês que representa esse assunto em vários lugares, em muitas regiões. E é importante que a gente lembre. É claro que ações maiores para falar mais sobre esse assunto dependem também do Executivo. Então, é... Mas a gente vai reforçando no Facebook, nas redes sociais, e falando sempre sobre esse assunto tão importante. Outra coisa que hoje nos trouxe muita felicidade, eu e o vereador Palinha, que a gente está... Todo mundo sabe que a gente destinou as nossas emendas para a construção do Centro de Proteção Animal integralmente. Era o nosso maior sonho, que os animais tivessem um espaço para que, quando acolhidos de maus-tratos, eles pudessem ter uma vida melhor, mais digna. E isso começou a ser desenhado. Então, hoje o projeto já existe, ele é completo. E daí nós tivemos a felicidade de ter também, com a busca do vereador Palinha, de uma emenda de um milhão de reais do deputado Rafael Saraiva. E esse valor se uniu à nossa emenda para que o Centro de Proteção Animal pudesse começar a ter uma existência. E hoje a gente foi até a prefeitura, numa reunião com o prefeito Pardini. E, assim, foi muito legal, porque a gente pôde ouvir que tudo isso vai começar a se realizar. Que demora, claro, né, gente? A gente sabe que obra, tudo, não é do dia para a noite, mas é uma coisa que é um legado. Que eu e o vereador Palinha, a gente quis trazer e vai deixar para a Botucatu, que é esse Centro de Proteção Animal, para o acolhimento de animais que são retirados de maus tratos. Um sonho, uma busca que a gente realmente trouxe e buscou nesses quatro anos. Ainda precisa de muito? Ainda falta muita coisa? A gente ainda tem tantos projetos? Talvez a gente não consiga realizar todos, mas a gente nunca vai deixar de buscar e não vai desistir de tentar. Então, essa é uma conquista, uma conquista que a gente vai poder tocar um dia e vai deixar para a população para sempre. Então, é de uma grande importância e causa uma felicidade imensa na gente poder falar desse assunto. e é muito gratificante saber que a gente conseguiu chegar nisso. Hoje, eu sempre falo que eu não vou falar sobre o assunto e não vou falar, mas foi tocado no assunto da farmácia PET Solidária. E aí eu queria falar sobre isso, todo projeto de lei ele vem para agregar agregar coisas ao município, trazer ideias que às vezes a gente vê fora de Botucatu, como vários projetos de lei, o nosso projeto de lei que veio do Executivo, que é a proteção animal, hoje é copiado por várias cidades aqui da região. Então, projetos de lei, eles não são desnecessários, eles são super importantes. desnecessário é quem se torna vereador e não faz projeto de lei. Isso sim é desnecessário. Então, assim, a pessoa falar que não é importante é porque não sabe o que está falando. Está aqui só para enfeitar a cadeira, a mesa, tudo bem, vaso. Aí, a gente tem um projeto super legal que é a farmácia PET Solidária, ela depende de doação de medicamentos, só que ela também depende de um local e, principalmente, a maior dificuldade que a gente tem hoje em Botucatu, que é o voluntariado. Então, assim, o remédio não vai chegar no local e vai se separar sozinho, vai ser entregue para as pessoas sozinho, ele precisa de alguém para separar, de alguém para entregar, as pessoas para retirarem os medicamentos, elas precisam de receita, então não é qualquer pessoa que retira. Então, é um processo grande, mas o projeto de lei está ali e ele vai existir, é para o benefício da população, assim que encontrar um caminho e pessoas que se engajem nisso, porque, assim, as pessoas falam muito sobre o que fazem e tal, mas ninguém também se propôs a tentar ir lá ajudar. Então, é uma ideia legal, é um projeto maravilhoso que já existe, só precisa ser colocado em evidência, mas, para que a população entenda, a Liga do Bem, assim como outros protetores e outras pessoas, também fazem esse trabalho já da farmácia PET solidária, independente do projeto de lei. Então, se uma pessoa precisa de um medicamento, e é o que tem acontecido muitas vezes, ela tem procurado as ONGs, as pessoas, para tentar conseguir esses medicamentos. Não é fácil, porque os medicamentos mais utilizados são os que menos são doados, e, então, muito difícil é ajudar. E as pessoas, elas procuram também remédio para carrapato, que é um remédio bem caro. Então, algumas coisas nunca vai ser possível ajudar, e algumas é possível fazer isso, mas, como eu falei, precisa do voluntariado, precisa disso. Além desse projeto, que é um projeto de lei, nós também temos vários trabalhos voluntários, e eu tenho postado isso esses dias, e já há algum tempo, nós temos o projeto lá, que eu trabalho, realmente, eu ponho a mão na massa, que é o projeto Virar Latinhas, que a gente arrecada latinha de alumínio, lacre, para vender e transformar em ração, medicamento, e também o de tampinhas plásticas. Na verdade, todo o material que as pessoas consideram lixo, a gente considera um meio de transformar em ração. E aí, também, agradecer e parabenizar o pessoal do Colégio Anglo, porque eles estavam ensinando para as crianças, despertando o interesse nos cinco R's da sustentabilidade, que é reduzir, reutilizar, reaproveitar, reciclar e recusar. Então, assim, super legal a ação que eles fizeram, arrecadaram muitas tampinhas, muitos lacres, muito... E, assim, a gente está separando agora tudo por cor, então, eu até fiz um vídeo falando o que você faz em meia hora da sua vida para tentar ajudar as pessoas, para fazer alguma coisa diferente, e eu já consegui separar muitos quilos de tampinhas por cor, porque quem faz isso sabe que quando separa por cor acaba vendendo por um valor mais alto e acaba ajudando mais pessoas e mais animais. Eu falo mais pessoas porque quando a gente tira as tampinhas da natureza, a gente está ajudando as pessoas. E quando a gente tira as tampinhas da natureza, a gente, vendendo, está ajudando, no meu caso, os animais, que a gente compra ração, compra medicamento. Então, tudo isso, todo esse trabalho é muito importante, mas tudo envolve o voluntariado. Para tudo, a gente precisa de pessoas que se engajem em fazer. Então, também é um projeto de lei meu, super importante, que é o dia do voluntariado. Então, a gente fala, fala muito, mas não vê a ação. A gente não vê as pessoas fazendo, a gente só vê as pessoas falando. É muito fácil, vai lá para o Facebook, joga nas costas do outro, fala, por favor, vem aqui e faz, por favor, vai ali e recolhe, vai lá e vende. Então, assim, é fácil, só que tirar um tempo do seu dia, do seu tempo tão precioso, isso vale muito. E as pessoas, às vezes, não percebem esse valor. Então, assim, as pessoas ficam falando, ficam atacando, mas não se dispõem a tirar um minuto da vida para fazer algo bom para alguém. E denegrir as pessoas é fácil. E, assim, lembrando que o poder da atração, ele não entende o bem. e o mal. Então, assim, como dizia minha avó, falem bem ou mal, mas falem de mim, é o poder da atração. Então, assim, o que eu vou colher é o que eu planto. E eu não me preocupo com pessoas que queiram ficar falando sobre mim, porque o meu destino, porque o meu destino sou eu quem faço. Eu não dependo das pessoas para fazer o meu destino. E, assim, só para concluir, esse senhor que agora, como eu falei, virei oração na boca dele toda semana, o senhor vai aguardar a resposta judicial que o senhor fez junto com o seu amigo, porque, lembrando que vocês dois são insignificantes para mim e para a Liga do Bem.